E com o Paulo Mancha, ele que é comentarista dos canais ESPL, principalmente para falar sobre o futebol americano. E hoje aqui em Ribeirão Preto, uma palestra. Paulo, como é que funciona essa palestra que você dará logo mais aqui em Ribeirão Preto? Conta um pouco desse tipo de palestra que você faz. É, eu gosto muito da história do futebol americano, é um esporte que tem uma história muito rica, né? E eu sempre notei que o fã do esporte no Brasil, que começa a acompanhar, geralmente ele pega o bom de andando, ele pega o futebol americano da época atual, então ele até conhece os jogadores atuais, mas não é como, por exemplo, nós brasileiros já nascemos e na infância aprendemos sobre Garrincha, Pelé, sobre a seleção de 50, de 58. O fã de futebol americano no Brasil não tem isso, né? Então, como eu sempre gostei de pesquisar a história do futebol americano, eu decidi criar uma apresentação, uma palestra, para quem gosta, para quem joga, para quem assiste na televisão e para quem está começando, conhecer o passado do esporte, as grandes lendas, os grandes jogadores, a evolução desse esporte, a relação dele com a história dos Estados Unidos, porque é um esporte que está intrinsecamente ligado à história do país, né? Ele teve presidentes americanos que jogavam futebol americano, né? Enfim, é uma palestra cultural, digamos assim, mais até do que esportiva. Tem algum detalhe interessante que você pode adiantar? Até que nessa questão da cultura americana, tem alguma coisa interessante que você pode contar para a gente aqui? Posso, claro. Por exemplo, em 1906, o futebol americano naquela época era muito diferente do que é hoje, era muito mais violento, não existiam os equipamentos de proteção, muitas regras que existem hoje para proteger os jogadores não existiam, era bem diferente. E o esporte era tão violento que o presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, em 1906, ele ameaçou, proibiu o esporte, ele chamou todos os diretores atléticos das grandes universidades, porque o esporte era praticado nas universidades, e falou, se vocês não mudarem as regras e esse esporte ficar menos violento, eu vou proibir o esporte. E a partir desse fato, em 1906, muitas regras do futebol americano foram mudadas, o esporte ficou bem menos violento, bem mais técnico, bem mais agradável de ver, e foi evoluindo ao longo do tempo. O futebol americano veio do rugby, e ele basicamente foi criado nos Estados Unidos. Quando que foi esse período? Conta rapidamente, como é que foi isso daí, do rugby virar o futebol americano? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, na década de 1860, muitos americanos foram estudar na Inglaterra, até porque estava acontecendo a guerra civil americana lá, e tinha muita gente que preferia fugir lá, estudar na Inglaterra, os filhos dos ricos, dos industriais, do que ficar nos Estados Unidos, um país em guerra. Quando esse pessoal voltou da Inglaterra, principalmente mais pro fim da década de 1860, quando a guerra já tinha acabado, eles trouxeram o rugby na cabeça. O rugby e o futebol da bola redonda também, o soccer. Trouxeram esses dois esportes pros Estados Unidos. E começaram a jogar ali, mas você sabe, naquela época não tinha internet, não dava pra comprar um livro de regras, era muito caro, então o pessoal levou tudo na cabeça. Quando chegou nos Estados Unidos, eles fizeram uma misturada total de regras do rugby, com regras do soccer, com regras que eles mesmos inventaram, e isso foi mudando até que, mais ou menos, na década de 1880, eles chegaram à conclusão que aquilo não era mais rugby. Na época, eles chamavam, chegaram até a chamar o esporte de American Rugby Football, porque o rugby chama-se Rugby Football. Então era American Rugby Football. E quando eles viram que não tinha mais nada a ver com o rugby, eles tiraram a palavra Rugby e ficou só American Football, futebol americano. Ô Paulo, e você também está lançando um livro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro. Eu estou lançando um livro chamado Touchdown, 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano, em que, através de 100 pequenas histórias, eu conto a história toda do futebol americano, desde essa época do surgimento dele no século XIX, até os dias de hoje, até o último Super Bowl aqui disputado em fevereiro deste ano. Então são 100 pequenas histórias. Algumas histórias são engraçadas, outras são curiosas, outras são dramáticas, outras são muito elucidativas, são surpreendentes. E essas historinhas vindo lá desde o século XIX até 2015, e juntando tudo você tem uma história do futebol americano. O livro chama Touchdown, 100 histórias divertidas, inusitadas e curiosas do futebol americano. Paulo, mas você até agora falou do futebol americano, americano, dos Estados Unidos. O futebol americano no Brasil vem tendo um crescimento interessante nos últimos anos. O crescimento do futebol americano no Brasil, em termos tanto de audiência na televisão, quanto de prática, é explosivo nos últimos anos. Se você contabilizar sete anos atrás, não existia nenhum time no Brasil jogando equipado com capacete, shoulder pads, com tudo que manda as regras do futebol americano tackle, o futebol americano como se disputa nos Estados Unidos. Em sete anos, esse número passou de zero a mais de 100 times, mais de 100 equipes. Temos campeonatos bem feitos, bem organizados, equipes que já têm a chancela e o apoio de times de futebol, de clubes tradicionais de futebol, como é o caso do Botafogo aqui, apoiando o Challengers. Então é um crescimento explosivo mesmo. Eu acho isso muito legal. Acho bom que os times façam isso sempre com muita cautela também, porque é um esporte perigoso. Então tem que fazer com muito cuidado. E nesse sentido, até parabenizo o pessoal do Challengers aqui, porque esse tipo de palestra que eu faço e outros tipos de apresentações que são feitas são justamente para que os jogadores, para quem está jogando, aprendam a cultura do esporte. O esporte não é só treinar, não só fazer um exercício físico ou aprender uma jogada. O esporte tem toda uma cultura. O futebol americano tem uma cultura e essa cultura envolve a segurança também do atleta, envolve a ética do jogador dentro de campo. Então nesse sentido, é muito legal o que o Challengers está fazendo e trazer a minha palestra e espero que traga outros, porque tem outras pessoas no Brasil que também falam desse tipo de assunto. E a NFL está de olho também no mercado brasileiro, já se cogita até um jogo de pré-temporada no Brasil. Seria um ápice para o futebol americano, assim como foi o primeiro jogo da NBA no Brasil há dois, três anos atrás. A NFL já percebeu o potencial do Brasil enquanto público, que assiste principalmente na TV e também no estádio. Eles já cogitam fazer o Pro Bowl, que é o jogo das estrelas aqui. Já declararam oficialmente que gostariam de fazer o Pro Bowl aqui em 2017, no Maracanã. Não sabem se vai acontecer, porque para viabilizar isso depende de muita coisa. Mas realmente eles têm a intenção de fazer e isso é oficial. Porque o Brasil já se mostra aí como o terceiro. Tem gente que fala que é o terceiro, tem gente que fala que é o quarto mercado. Mas não importa, terceiro, quarto, quinto, é um dos maiores mercados consumidores do esporte futebol americano no mundo. E isso é surpreendente, porque se você dissesse para alguém que em 15 anos atrás que o Brasil seria o terceiro ou o quarto maior mercado consumidor de futebol americano, ninguém acreditaria, acharia que você está louco. Paulo, te perguntava então sobre a sua avaliação sobre a participação brasileira no Mundial agora de futebol americano. Duas derrotas e uma vitória, venceu a Coreia, perdeu outro jogo. Quando o Brasil perdeu o primeiro jogo lá para a França, 31x6, o pessoal do futebol americano comemorou, por ser uma primeira participação. E o pessoal dos esportes, pô, perdeu de 31x6, o pessoal está comemorando. Você que é especialista, gostaria que você explicasse isso. Bom, na verdade é assim, a gente precisa levar em conta o contexto e as partidas, inclusive as derrotas. As duas derrotas do Brasil, os placares finais, não refletem o que foram os dois jogos. Principalmente o jogo contra a França. Que a França foi melhor que o Brasil, mereceu a vitória, mas não a vitória dilatada como aquela de 31x6. Aquilo era para ter sido um jogo de, sei lá, de 14x10. E agora mesmo com as derrotas, se você considerar o contexto de que a seleção brasileira não fez nem 10 jogos na sua história, e a França, por exemplo, é uma seleção que já existe há 20 anos, então esse feito do Brasil, só de ir lá para a Copa do Mundo, pagando passagem do próprio bolso, os atletas pagaram inscrição, passagem tudo do próprio bolso, sem ajuda nenhuma. Só deles estarem lá já é um feito heróico. Eles conseguiram jogar de igual para igual com a França, vencer a Coreia e também fazer uma partida mais ou menos equilibrada com a Austrália, é outra vitória. O Brasil é uma seleção, de longe, a mais inexperiente de todas essas. Então eu acho que é muito positivo o saldo dessa participação do Brasil no Campeonato Mundial. Fiquei surpreso pelo que eu vi em campo, e acho que num próximo Mundial nós certamente vamos ter várias vitórias, e podemos ter uma classificação bem melhor, e podemos ficar entre os cinco primeiros com certeza. Paulo, obrigado pela sua presença aqui no Botafogo, as portas estão abertas, que você tenha uma boa palestra, e volte sempre aqui a acompanhar o Botafogo Charles, duas vezes, três vezes vice-campeão paulista, está aí também brigando para agarrar pontos mais altos no futebol americano, nesse esporte que cresce bastante no Brasil. Está certo, eu é que agradeço o convite do Challengers, e agradeço também a hospitalidade de todo o povo aqui de Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu gosto muito, apesar do calor, que é quente demais aqui, mas eu gosto muito de Ribeirão. Obrigado, galera.